Fala galera ligada no canal The Music House, tamo junto, Prof. Coves, e hoje eu vou passar pra você, atendendo a diversos pedidos nos comentários, a música Detalhes do Roberto Carlos, hoje que está sobrando romantismo aqui no canal, e eu vou fazer uma coisa, eu vou mostrar a batida bem simplificada, pra você que está começando, e vou mostrar o dedilhado nos seus pormenores, e quando eu tocar, você vai ver o vídeo, eu vou misturar o dedilhado com a batida simplificada, ficou lindo, ficou daqui, ficou da hora, hoje queridinho, queridinha, até a tua avó vai tocar, então cocada, comenta cocada, compartilha concada, e deixa o teu like agora, não perde o detalhe, e vem comigo até o final. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar, ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Sil, siga-me nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Amém. 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 Vem comigo para você entender os detalhes dos acordes. Chega aqui comigo mão esquerda ó. Eu tenho lá. Lá com 7 ao maior. Lá sustentido diminuto. Amém. Si menor. Mi maior. Mi com 7 assim. Ou Mi com 7 assim. Olha aqui para mim. Decora a cocada. Decora. Porque você vai precisar saber dos acordes de cor. Chega aqui comigo que eu vou te mostrar os detalhes. Olha aqui a batida ó. Olha a batida ó. Preste atenção. Você vai contar assim ó. Um. Faz comigo vai. Vai. Um. Dois. Um. Dois. Para baixo. E para cima. Tá certo? Entendi. Depois você faz assim. E quatro. Entendeu? E quatro. Faz aí cocada. Pega o teu violão. Vai. E quatro. Oh oh oh. Ei ei ei. Olha aqui para mim. Por que você não fez ainda? É para fazer junto ó. Vamos comigo desde o comecinho ó. Vai ó ó. Um. Dois. E. E quatro. Mais uma vez vai. Baixo. Baixo. Cima. Cima baixo. Um. Dois. E. E quatro. Cima. Olha aqui para mim cocada. Esse. É. O resumo. Da parte. Rítmica. Todo. Dedilhado. Toda. Toda. Batida. Todo solo. Fica em torno. Dessa. Batida. Que praticamente. É a mesma. Do rock pop nacional. Que eu ensinei em outros vídeos. Agora eu vou te passar. Mais detalhes. Chega aqui para mim. Chega aqui para mim. Você vai fazer assim ó. Você vai fazer um joguinho do lá. Com o lá com sétima maior. Tá certo? Então. Você vai fazer só isso aqui ó. Um. Dois. E. Percebe ó. Um. Dois. E. Olha aqui ó. Olha aqui. Mão direito ó. Um. Dois. Para baixo. No E. Você faz o lá com sétima maior. E puxa para cima. Tá certo? Então. Pega aí comigo. Vai. Um. Dois. Um. Ainda tem o tempo. E quatro. No E. Você faz para cima. E no quatro. Você faz. O lá sustenido diminuto. Para baixo. Vou fazer só na mão direita. Presta atenção ó. Um. Dois. E. E. Mais uma vez ó. Um. Dois. E. E. Quatro. Olha que bonitinho ó. Olha aqui a mão esquerda. Olha aqui a mão esquerda ó. Um. Dois. E. E. Dois. E vão. Dois. 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 Presta atenção na tablatura que aparece aí no teu vídeo Presta atenção que eu vou detalhar compasso por compasso Hoje até a tua avó vai soar E o vô também Duvida? Então acompanha, acompanha, acompanha Então o primeiro compasso Eu tenho a nota Lá da quinta corda Com Lá aqui da terceira corda, segunda casa Eu toco Lá com Lá Depois aqui Dó sustenido Depois aqui Mi Olha aqui minha mão direita Olha aqui a mão direita Lá com Lá Polegar indicador na terceira corda Fica assim Lá, depois Dó sustenido Depois Mi Fica assim Olha aqui agora pra mão esquerda Continuando ali Eu tenho Lá com Sol sustenido E esse Lá com Sol sustenido é um pouquinho prolongado Depois eu tenho Dó sustenido Depois Mi Fica assim o compasso Olha aqui a mão direita Olha a mão direita Olha que lindo Que simples e que lindo Aí eu vou para o segundo compasso Que é assim Ué professor? Igual? Igual Vamos para o terceiro compasso Eu tenho O Lá com Lá Dó sustenido Mi Depois Lá com Sol sustenido Ao mesmo tempo E depois Mi Dó E a nota Lá sustenido aqui em cima Fica assim Isso aqui é uma preparação para vir para o Si menor Tá certo? Eu vou tocar os três primeiros compassos de uma só vez Vai Muito lindo Muito lindo Olha aqui para mim Todas as vezes que você tiver a sequência Lá Lá com Sétima maior E Lá sustenido diminuto Ou você faz batidinho Ou você faz com esse arpejo que eu acabo de mostrar Olha aqui ó Lá Lá com Sétima maior Lá Lá com Sétima maior Lá sustenido diminuto E Si Essa sequência parece a maior parte da música Você pode fazer batidinho assim Ou o dedilhadinho Ou o dedilhadinho Ou o dedilhadinho Uau, 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 uau Meu, isso é muito lindo Tudo isso é muito romântico Eu quero te agradecer Por ter assistido o meu vídeo até aqui Eu quero te agradecer Por ter entrado no meu canal E eu quero saber o seguinte Você tem muita dúvida Sobre dedilhados Sobre solo Sobre ritmo Sobre abertura de dedos Se você tiver dúvidas Eu quero que você deixe nos comentários deste vídeo Porque eu vou te dar uma consultoria gratuita Eu vou te mandar Vídeos aqui do canal Respondendo as dúvidas que você colocar aí Gratuitamente A única coisa que eu te peço em troca É o seguinte Que você me ajude Compartilhando pelo menos 3 vídeos do meu canal Você me dá essa força Eu te ajudo E você me ajuda Compartilhando E eu quero que você escreva dúvidas Porque ao chegar aos 90 mil Gente, nós já somos quase 90 mil no canal de Music House Falta só um pouquinho agora Ao chegar aos 90 mil Eu vou sortear 4 CD-Runs E se você deixar o seu comentário Com certeza você vai participar deste sorteio Tá fechado ou não tá? Joia O outro detalhe que eu quero te passar É que se você não tem conseguido aprender plenamente Com as aulas do canal Talvez esteja faltando acompanhamento da tua parte Aí eu entro de novo Te propondo os meus cursos via WhatsApp Eu tenho cursos de solo Tenho cursos de ritmos Ultra rápido Ultra objetivo Apenas 10 minutinhos por dia Sem teoria Sem enrolação Direto ao ponto Para você aprender na hora Um valor bem acessível Eu tenho também um material em CD-Runs Dois para violão E dois de guitarra Ultra avançada Técnicas avançadas Ali de sair fumaça Do braço da guitarra E tenho também os cursos online São mais de 30 cursos online Pelos quais eu já recebi As maiores premiações nacionais E as maiores internacionais O meu curso online foi considerado O melhor da América Latina Então se você quiser cursos Na sequência certa Na ordem certa Se você quiser o meu acompanhamento Está aqui a minha ajuda A minha força Com valores super acessíveis Que eu sei que você tem condições De adquirir Está combinado? Não esquece de deixar Os comentários A tua dificuldade Porque você vai concorrer Aos 4 CD-Runs Te vejo Na aula de amanhã Não esquece de deixar O pessoal lá se eu quiser E aí Não esquece de deixar